Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sinuspe em Casa, podcast vinculado ao cinema da USP e o Sinuspe. Eu sou Malu, estudante de audiovisual e faço parte da equipe de curadoria do Sinuspe. Oi, meu nome é Giovana, eu também sou estudante de audiovisual e curadora no Sinuspe. Hoje nós vamos falar sobre a nossa mostra de animação. Tradicionalmente, a gente faz a mostra de animação todo mês de julho na nossa sala do Sinuspe, mas nesse ano, com a pandemia, estamos aqui no formato online, já que não dá para a gente voltar para a sala ainda. E o nosso foco nessa edição da mostra de animação é a produção feita na América Latina. E a gente busca tematizar formas de resistência à dominação cultural e vários tipos de repressão que a América Latina sofreu e vem sofrendo. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Marcos Magalhães, diretor do filme Miau, que faz parte da curadoria da nossa mostra. O Marcos, ele é animador, ele realizou, além do Miau, os curtas animando, estrela de oito pontos e é responsável pela criação do Ratinho de Massinha, do Castelo Ratingum. Ele é professor e é um dos fundadores e diretores do Animamundi, um dos maiores festivais de animação do mundo. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Giovana. Obrigado, Malu. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Então, Marcos, primeiro eu queria começar perguntando sobre como foi o processo de fazer o Miau e como era o contexto da produção de animação brasileira e na América Latina ali em 81, quando você fez esse filme. Pois é, eu comecei a fazer animação nos anos 70 ainda. Em 1974, quando eu tinha 15 anos, eu fiz o meu primeiro desenho animado do Super 8, do filme Super 8. E o Super 8 foi a minha escola, porque era o suporte onde era possível fazer animação em casa, que o Super 8 era o filme caseiro, que a gente comprava na papelaria, mandava revelar na papelaria também, esperava uma semana e voltava da Kodak um pacotinho que a gente ia muito ansiosamente assistir para ver se já estava tudo certo. E eu tinha posto na cabeça que eu queria fazer desenho animado na minha vida, queria fazer meus personagens se mexer em contar histórias. E fiz um curtinho de três minutos, que se chamava A Semente, e que eu consegui escrever esse curtinho numa mostra de filmes amadores, mostra de filme Super 8 aqui, mas num lugar muito bacana, que era a Cinemateca do Museu de Arte Moderna. E aí foi assim, imagina, um garoto de 15 anos de filmes com o filme numa mostra e o pessoal bate palma e depois o filme foi selecionado para um circuito internacional de filme Super 8, porque tinha muito pouco desenho animado, quase não tinha. Então esse fato foi muito assim falado, tem um garoto que fez desenho animado. Então foi uma porta de entrada e também foi uma picada de um vírus aí que nunca mais me largou, né? Porque eu gostei muito de fazer um desenho animado que só pelas imagens do filme era mudo, não tinha som, mas mesmo assim abriu minhas portas, né? E então eu comecei a fazer os filmes em casa e um dos filmes que eu fiz com o Super 8 era o Miau. Eu fiz assim um rascunho do filme que só tinha a parte do gato em cima do muro, a história do gato que é obrigada a beber Coca-Cola. E então quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro filme com a mitola profissional, né? Com um produtor de cinema aqui do Rio, como outros produtores da época, estavam de olho numa lei que era a lei do curta, uma lei que obrigava os cinemas a passar um curta-metragem brasileiro antes de todo o longo estrangeiro. Uma lei ótima, né? Infelizmente caiu em desuso. Acho que ela ainda está até em vigor, mas ninguém lembra dela. E esses produtores viram ali, ó, uma chance de ganhar dinheiro, né? Porque tinha uma receita, né? E me propôs assim, ó, o filme que você tiver aí eu posso refilmar em 35 milímetros e a gente bota na lei do curta. E fizemos isso. Eu tinha feito um filme também em Super 8 chamado Mão Mãe, que é a história de uma mão que tiraniza um bebê. Então, assim, esse filme sim tinha uma mensagem bem clara, né? Não contra minha mãe, como algumas pessoas até acharam, mas a mãe simbolizando, né? Esse sufocamento, né? De querer controlar a vida das pessoas, né? Como muitas, muitas instâncias de poder tem ainda. Mas aí esse filme era preto e branco, então esse produtor pagou. Primeira vez que eu fiz som pra um filme meu, entrei num estúdio de som e consegui fazer o som todo em um dia só, né? Pra cinco minutos de filme. Depois eu soube que tinha sido uma proeza, né? Que precisa de muito mais do que, né? Seis horas de estúdio pra você fazer cinco minutos de uma boa trilha sonora com uma animação. Mas aí, então, eu fiz também, além do Mão Mãe, eu fiz o Miao em Super 8. E aí, depois do meu primeiro filme, já profissional, Mão Mãe, que foi, inclusive, me levou aos meus primeiros festivais internacionais, assim, eu estou em pessoa na Polônia, na Yugoslávia, né? Um festival só de animação, desagrebe. Isso foi uma experiência riquíssima que eu tive, assim, que me marcou, que, né? Que eu acho que foi responsável, assim, por um monte de projetos depois. E aí, eu consegui levar esse filminho Super 8, esse rascunho do Miao, eu consegui levar pra Embrafilme, que era a empresa estatal de cinema, né? E eles tinham lá um departamento que era do filme não comercial. Então, eu cheguei lá e mostrei o meu Super 8 e o storyboard filme com cenas adicionais, né? Com a história da cidade do começo, com a história do comercial de soda cólica, feito em acetato. E o filme foi aprovado. Ele custava, na verdade, ele custava, assim, um quinto do que os curtas-metragens com atores custavam. Fazia tudo em casa, estava empolgadíssimo em fazer o filme, a questão financeira não era um problema. Então, fiz o filme e o filme começou a ter uma carreira bem bacana. Ainda pensando nesse contexto, assim, de ter sido lançado em 1951, quando o Brasil ainda fala de ditadura, pensando no nosso tema, né? Que é falar sobre resistência. Tem uma coisa que, no seu culto, fica muito claro, né? Que essa crítica à americanização dos costumes, uma coisa de uma resistência a isso. Mas uma coisa que a gente, como curadores, percebeu também é que tem também uma crítica um pouco a própria violência, né? Talvez, das pessoas que vão entregar tanto o leite quanto a Coca-Cola, assim, né? Que dão um tapa no soco, no gato. E aí a gente queria saber se é uma coisa que foi proposital também, fazer uma crítica a esse período, esse momento. E também pensando em quanto uma peça que é meio satírica, essa americanização, talvez, do autodidicalismo. Como que foi a recepção, né? Chegou em Cannes, né? Então, foi uma recepção que foi positiva. E se você pudesse falar um pouco sobre essa recepção. Bom, eu descobri, né? Ao longo de 40 anos, né? Tem 40 anos que esse filme foi. Se bobear, estamos fazendo agora, por esses dias, 40 anos do Miau. Porque ele foi lançado em 1981, exatamente nessa época. E tem até que checar isso. Então, 40 anos do filme e o filme está vivo. Vocês estão me chamando aqui para fazer esse podcast. E outro dia eu mandei ele para um outro festival também, pediu para passar. O tema está muito atual, essa questão da globalização, que de lá para cá, né? Ela se estabeleceu de um jeito fortíssimo e está muito, assim... A globalização tem seus lados positivos, mas também tem muitos negativos, né? E o filme trata com humor, assim... É fantasia em cima de uma coisa real. As pessoas reconhecem, né? Por exemplo, aquela introdução que a gente vê todos os marginais da cidade pulando o muro, né? Para se proteger, né? Para se esconder, para terem um lugar. O lugar deles é fora do círculo da cidade, né? Então, eles estão fugindo de lá para que a polícia não pegue eles, né? Então, tem todos ali. Esse é um dado de realidade, né? As cidades sendo remodeladas, né? Sendo lotadas de prédios, de propaganda. E o gato lá que, coitado, estava lá tomando o seu leite e vem gente querendo trocar a dieta dele. E ele acaba até cedendo, né? Porque não tem jeito. Ele vai ter que se acostumar com a Coca-Cola. Então, é isso. Eu acho que até... Estou me lembrando, assim, que eu falei do meu primeiro festival com o Mão Mãe, né? Com o meu primeiro filme, que foi em Cracóvia, na Polônia. E foi numa época também muito especial da Polônia, né? Que era, assim, a primeira revolta, assim, que emergiu contra o estado de... Da crise lá, de um estado forte, né? Da cortina de ferro, né? E teve um grupo de solidariedade que depois até... E isso, quando eu cheguei lá, era totalmente subterrâneo. E, assim, era um país isolado, assim, né? Não tinha nada de globalização lá. Era tudo bem escuro. As ruas eram bonitas, mas tristes, né? Assim, cinzentos e tal. Depois me disseram que eu nunca mais voltei lá, mas me disseram que está totalmente diferente a cidade e tal. Mas aí, eu ganhei, nesse primeiro festival na Polônia, eu encontrei um iuguslavo, que botaram para dividir o quarto comigo, assim, aquela coisa de festival. E o cara não apareceu. Quando ele apareceu, assim, cruzou comigo, ele falou, olha, pô, vi seu filme lá e semana que vem tem um festival em Zagreb. E eu fui convidado, mas eu não vou poder ir, então fala lá que eu te dou o meu quarto. E não é que eu fui, eu fui, peguei um trem, cheguei lá, falei e deu certo. Eles me botaram no quarto, passaram o meu filme. E, na ida para Zagreb, eu passei por Viena, né? Eu me lembro, assim, eu cheguei em Viena e eu olhei, assim, um monte de propaganda e um luminoso bem grande da Pepsi. E eu falei, assim, ah, estou em casa. É só porque, não, porque na Polônia tinha sido assustador o negócio, né? Você era revistado e eu, assim, eu lá, todo animado, encontrei uns animadores que eram de Varsóvia. E eles me convidaram para ir lá conhecer o estúdio deles e eu fui lá, assim, eu tinha um visto que ia vencer. E eu falei, não, você renova lá na imigração. Aí eu cheguei na imigração e falei, não, que renovar visto, não tem mais isso, não. Você tem que sair hoje, à meia-noite você tem que sair. E eu levei aquilo muito a sério e, poxa, fui para a estação de trem com o maior medo de me prenderem porque eu não tinha o visto. Isso não ia acontecer, mas parecia que era possível. Então, quando eu cheguei no lugar que eu vi o símbolo da Pepsi, eu falei, ah, estou em casa. E que não é minha casa nada, né? Não tem nada de brasileiro no símbolo da Pepsi, mas eu já era uma pessoa globalizada e consegui ver isso em mim mesmo, fazer uma sátira que ri de nós mesmos, que ri do drama que a gente está. E, infelizmente, esse drama continua vivo. Uma outra coisa que a gente percebeu, assim, fazendo a sua amostra, é que, e uma coisa que você já comentou, né? Que pouca animação era produzida nesse período, né? E aqui na América Latina, principalmente, principalmente em Cuba, tinha algumas produções, né? Pelo Icaíque. Icaíque, é. Icaíque. É. E, então, tinha algumas produções acontecendo lá, eu acho que depois vão acontecendo bastante, hoje em dia tem bastante na Argentina, no Chile, mas uma outra coisa que eu pensei, ouvindo a sua resposta, né? Que tem bastante também, o próprio produto estrangeiro era bastante na animação também, né? A gente viu as estreias que tinham de filmes de animação aqui no Brasil, era basicamente tudo da Disney. E, enfim, uma coisa que a gente... A Turma da Mônica. A Turma da Mônica já tinha os longas do Maurício de Souza. Já tinha? Eu não sei ao certo quais são os anos dos longas do Maurício, mas isso era uma coisa, assim, em termos de mercado de animação, era o que existia, né? A gente tinha no Brasil os filmes do Disney, tinha os filmes do Maurício de Souza, tinha muita coisa boa na propaganda, publicidade, e tinha curtas experimentais, né? Aqui no Rio, o Steel, o Moreno, em São Paulo, o Roberto Miller, José Rubens Sequeira, tinha pessoas que faziam animação, mas não existia uma organização, uma coisa de uma associação de classe, assim. E eu acho que está muito relacionada também com o que você mencionou da necessidade de ter uma lei, de ter curtas para patrocinar, para produzir esses curtas, né? Porque senão acaba perdendo para os filmes que vêm de fora, né? É, porque é muito difícil, né? Isso no mundo todo, é muito difícil romper a ocupação, né, do cinema americano, né? É a globalização principal, né, que existe, essa cultura de Hollywood e tal, que tem muitos interesses por trás sempre, né? Uma coisa que a gente notou também, quando a gente viu, é que nos comentários do YouTube tinha muita gente falando, assim, a vir aqui por conta da tarefa, e muitas pessoas falando que viram em contexto, assim, de escola, não só de escola, como também de graduação. Eu acho que é um costume, assim, né, às vezes no YouTube as pessoas falam, os comentários funcionam como se fosse um fórum, e aí a gente pôde ver que tinha muita gente, assim, que estava vendo e acabava encontrando, entrando em contato com o filme nesse contexto didático, assim. Isso, eu acho, eu fico muito feliz com isso, é muito legal, eu não vi esses comentários, não, mas muita gente me fala isso, ah, eu vi isso na minha aula de geografia, e, poxa, é fantástico isso, essa história do audiovisual na escola é uma questão antiga, e que é surpreendente, como ainda não entrou oficialmente, né, como isso não é uma coisa totalmente reconhecida, né, é importantíssimo. E outra coisa, a gente vê muito projetos de, quer dizer, alguns, né, que não são todas as escolas, mas a gente vê projetos de análise de filme, dessa coisa, dessa discussão e tal, mas se explora pouco a produção de filmes, né, de realmente uma turma se juntar e fazer um filme sobre uma questão, sobre um tema, quando acontece isso, né, como a gente faz, eu sempre fiz na minha vida projetos de juntar turmas com diferentes, diferentes graus de escolaridade, né, isso pode ir desde primeira série do fundamental até pós-doutorado, né, você pode ter gente interessada em experimentar, né, o prazer, eu acho que passa muito pelo prazer, porque é muito divertido você fazer uma animação, você ver o seu personagem se mover, a sua história, né, falar e se comunicar com outras pessoas, é uma coisa que realiza muito o animador, e eu acho que realiza todas as pessoas. Então, eu tenho participado de muitos projetos, né, e coordenei o projeto do Animamonde de educação, né, que é o Anime Escola, e tenho total certeza de que isso é o jeito de motivar os alunos. Você criar uma animação, você faz uma experiência completa educativa, você tem que entender aquilo, tem que pegar aquela ideia que você quer passar e você tem que transformar ela em imagens e ver qual é a coordenação, qual é a coerência que você pode fazer entre uma imagem e outra, né, você escolher trilhas sonoras, definir o tempo das cenas, definir a direção de arte, né, as cores, o material que vai ser feito. E isso, assim, no nosso projeto, o professor tem total autonomia, o professor lá da escola. A gente não chega lá para fazer, nós fazermos os alunos de um outro professor fazer um projeto. A gente quer que o professor com a turma elabore o seu projeto e sejam totalmente autônomos. E isso aconteceu muito e os professores souberam, assim, usar muito bem todos os recursos, todas as técnicas de animação, fazendo coisas muito legais, assim, eu adoro ver filmes de alunos, filmes dessas oficinas, assim, aqueles filmes que parecem toscos quando você olha de primeiro olhar, mas depois, assim, se você tiver a chance de assistir num local nobre, como uma sala de cinema durante o festival, ganha uma outra dimensão completa, que se torna um filme totalmente eficiente. Muito bacana, né, porque quando a gente pensa no filme pedagógico, né, geralmente se separa muito, o que seria artístico, o que seria lógico, né, e é que você consegue unir essas duas esferas. Uma coisa também que a gente queria pensar é um pouco sobre, a gente já comentou um pouco sobre a produção na época do lançamento do Miao, e a gente queria falar um pouco sobre como você pensa no contexto de produção agora, e em como a própria iniciativa do Anima Mundi, como que está, que a gente tem que fazer um dos fundadores, de que forma você acha que isso ajuda a fomentar a produção nacional, você já falou do projeto, né, de criação com alunos, mas se você quiser elaborar um pouco isso, seria muito bacana. Bom, essa experiência com o Anima Mundi, né, que a gente teve 27 edições consecutivas, nós estamos há dois anos repensando, né, em vista das circunstâncias, né, é impossível fazer um evento presencial, e a gente achou que um evento somente online não estaria à altura, né, então a gente ponderou e teve, assim, vamos esperar a onda passar, e estamos trabalhando aí para ver como a gente vai retomar, mas a intenção é essa. Mas, assim, a gente pôde ver como é que foi grande, assim, esse trabalho, né, de quase 30 anos, né, agora. A gente viu como mudou, né, realmente, assim, é muito oportuno, assim, vocês me perguntarem como é que era a animação em 81, porque ali eu acho que teve uma, tiveram vários fatores, né, teve o mundo se transformando, se tornando digital, começando a, o computador começou a ser uma coisa acessível, né, todo mundo podia pensar em ter um computador, depois surgiu o microcomputador, surgiu a internet, o vídeo digital, porque teve uma época que era impossível fazer animação em casa. O Super 8 já tinha acabado e a gente não tinha o vídeo digital, a gente só tinha fita, fita VHS, Betamax, que é uma coisa que é só o pessoal do museu sabe o que é, e que não fazia cada quadro, você não conseguia capturar um frame de vídeo. Até existiam umas traquitanas para isso, mas era horrível, né, as TVs não faziam animação de jeito nenhum, porque não tinha, tinha que fazer em película, caro, tal, e, então, assim, teve esse gap, assim, durante muito tempo. Aí, você tirando a parte tecnológica, a gente teve uma crise institucional também, no começo dos anos 90, que a gente teve o presidente, né, o presidente Collor, que arruinou com a estrutura que tinha de apoio à cultura, como está acontecendo agora, mas a gente viu o que aconteceu, né, o Collor acabou, a terra arrasada, mas começaram a surgir espontaneamente interesses, interesses de pessoas querendo, né, poxa. No nosso caso, nós éramos animadores e tínhamos estado juntos num curso que eu ajudei a montar, né, depois que eu passei um tempo no Canadá e fiz o filme animando, e engraçado, porque o Miao foi feito antes de eu ir para o Canadá, eu passei cinco meses no Canadá e fiz o filme animando. Quando eu voltei, eu tinha um animando pronto, o Miao na gaveta, porque ele tinha estreado numa sessão aqui no Cinema Cânico do Mendes, do Ipanema, e guardado na gaveta porque eu ia ao Canadá fazer o filme. Aí, quando eu voltei, o Miao tinha ido para Cânico, a Embrafilho tinha escrito no Festival de Cânico, que não é um festival que eu escreveria meu filme, porque eu ia dizer, ah, Cânico é aquele negócio, aquele glamour, aquele, para grandes filmes, né, de longas metagens e tal, não é lugar com curta de animação. Mas eu dei muita sorte, assim, eu acho que o filme também mostrou o potencial do filme, o potencial do desenho animado brasileiro ou latino-americano, porque o filme surpreendeu as pessoas lá. Eu assisti às sessões, eu testemunhei, tive essa sorte de poder ir ao festival, eu peguei um black tie emprestado de um tio, que eu pude emprestar o black tie e botar uma calça lá, que quase me barraram no teatro. Então, eu assisti às sessões e vi o pessoal rindo, né, e tal. E uma outra coisa também que também me dá muita realização é que o presidente do júri, que eu ganhei um prêmio especial do júri, então quem atestou esse prêmio foi o presidente do júri, né, que era ninguém menos que o Gabriel Garcia Marques. E no júri estava também a filha do Chapman, a Geraldine Chapman, né, e ela deu um repórter do Globo, foi lá entrevistar ela, perguntou o que ela tinha achado do meu filme, e ela falou, já dorme, ó, falando em francês. E eu fiquei super feliz com isso, não precisava nem de prêmio mais, né. Mas aí o filme estourou. E era a época da Guerra das Malvinas, né, aquela história que os argentinos resolveram fazer essa balança, bravata lá com os ingleses, e eu via lá na praia, eu via navios de guerra passando, né, britânico, indo para Malvinas. E aí eles, bom, o júri era latino-americano, um dos poucos filmes latino-americanos do cinema do festival era o meu, e o pessoal gostou, então vamos premiar esse filme. E foi muito bom esse filme. Foi uma coisa, assim, que era inesperada e foi muito benéfica, assim, né. Falei muito do filme, do prêmio e tal. A Embra Filme se animou, então, a investir em animação. E como eu tinha estado no Canadá e tinha feito um outro filme, que é o Animando, que é um filme muito didático, que eu fiz, assim, foi como se fosse o meu relatório da bolsa que eu ganhei para ir lá. Eu fui lá para conviver com animadores criativos, como os que trabalham no National Film Board do Canadá. São pessoas que podem escolher a técnica do seu filme, trabalham, a maior parte dos filmes são feitos por uma pessoa só, e fica o tempo que for necessário para terminar o filme, trabalhando lá no horário super... Eles são funcionários públicos, eles trabalham, assim, com horário que chega às 9 horas, de almoça, 3 e meia tem chá, 5 horas para todo mundo ir para casa, e são super produtivos. E eu fiquei lá trabalhando e, de brinde, eu trouxe o filme. Eles me deram uma hora para o produtor lá e falou você sabe animar, já viu seus filmes e tal, toma aí uma lata de filme, pode ficar nessa sala aqui, e tem essa câmera que eles tinham acabado de comprar um vídeo, um sistema de vídeo quadro a quadro, para os animadores poderem testar as suas animações dele na hora, e eles usavam antes uma câmera Bolex 16mm, com filme preto e branco, de alto contraste, e essa câmera estava ociosa. Aí eles me deram essa câmera para eu fazer meu filme, e aí eu fiz, eu falei, vou animar. E aí eu fiz um filme mostrando o que eu tinha aprendido, o que eu tinha exercitado lá. E esse filme também é um filme que continua muito atual, as escolas me pedem, as técnicas que eu mostrei ali, que era assim, não houve nenhum computador envolvido na produção do animando, mas as mesmas técnicas que eu mostro no filme, elas continuam sendo muito úteis, muito vivas, muito expressivas, com a ajuda do computador. Então, o computador adicionou facilidade à produção de animação. E o filme continua atual. As pessoas aprendem a fazer animação tendo aquele exemplo ali, o cara animando e pensam assim, não são cenas muito elaboradas, a gente pensa assim, poxa, eu também consigo fazer isso. E é isso que eu quero passar com o filme. Qualquer ser humano que queira pode fazer animação, que é uma linguagem que está com a gente desde a pré-história, só que a gente não teve muitas oportunidades de se juntar para animar junto. Então, a ideia do festival Animar Monde era meio isso, era trazer a alma do mundo, a animação mundial, para todo mundo se sentir parte dessa comunidade, todo mundo que gosta da animação, de se juntar e fazer novas ideias, novos filmes, novos eventos, tudo envolvendo a linguagem da animação. Quando você fala que a animação está com a gente desde a pré-história, me lembrei de uma parte de um documentário que o Werner Herzog fez, A Caverna dos Senhores Esquecidos, que ele fala sobre as pinturas rupestres como um primórdio do cinema. E é interessante pensar, porque as animações estavam pintadas na caverna e o fogo batiquia e o jogo de sombras simulava um movimento. Então, é interessante pensar como um primórdio do cinema que seja a partir da animação. A animação vem antes do cinema. O ser pré-histórico não tinha fotografia, ele não estava querendo fazer uma reprodução da realidade, que ele queria fazer talvez uma reprodução do sonho dele, da sensação dele. Ele usava o desenho, o desenho que é um gesto que cria uma imagem. Então, a animação compreende o próprio cinema. O cinema está inserido dentro da animação. O cinema é uma forma de animação, que o Alexeyek, o grande animador russo, dizia que era a forma mais sem imaginação de fazer animação, que é o cinema. Você aponta a câmera e o filme pronto. Não tem que fazer imagem por imagem como animador, porque o animador que é o verdadeiro artista. Foi um prazer conversar com você, Marcos. E agora eu sinto que o Miau já era um filme que a gente gostava muito na curadoria, agora só enriqueceu mais ainda, a nossa perspectiva sobre o filme. Então, a gente vai encerrar por aqui. E eu agradeço muito a sua presença e por ter conversado com a gente. Fica aí o agradecimento do Sinus pela sua presença. Obrigado, eu também gostei muito. Então, por aqui acaba o nosso episódio do Sinus Pincado sobre animação. A nossa programação de animação vai estar disponível no site. Eu estou dizendo agora que vai estar disponível, mas, na verdade, quando esse episódio for ao ar, já vai estar lá online. No nosso site vocês podem assistir Miau e outros vários curtas durante o período de um mês. Então, é isso. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado.